Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Não te ponhas à esquina Que eu passo e não tenho medo Que eu passo e não tenho medo Que eu passo e não faço mal Olha a laranja da China Virada no laranjal O cantar à meia-noite É um cantar excelente Acorda quem está dormindo Melhora quem está doente Olha a laranja da China Que eu passo e não tenho medo Que eu passo e não tenho medo Que eu passo e não faço mal Olha a laranja da China Friada no laranjal Friada no laranjal Friada no laranjal Friada no laranjal Friada no laranjal